O que me dá uma esperança... na humanidade. Olá, meus amores, sexta-feira! E eu já começo esse vídeo com um recado. Anotem na agenda no próximo final de semana, dias 8, 9 e 10 de novembro. Acontece o Art Weekend aqui em São Paulo. Mais de 40 galerias ficam abertas o final de semana todo, com várias programações especiais, exposições, performances, visitas guiadas, conversas. Tem também os talks que acontecem no JK e Guatemi. Eu vou, com certeza, aproveita e já me segue lá no Instagram, que eu vou postar direitinho os horários e a programação. Ah, e tem também as visitas caminhadas, que você vai de galeria em galeria. É um circuito que dura uma hora e meia, você vai acompanhado de educadores, tem transporte gratuito do evento. E se você quiser fazer essas caminhadas sozinha também, dá, porque tem um áudio guia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site do Art Weekend, que tem toda a programação, tudo direitinho especificado, explicado. O Art Weekend é realizado pela ABACT, a Associação Brasileira de Arte Contemporânea, que quer a gente cada vez mais perto das artes visuais. E eu sou completamente entusiasta dessa ideia, então aplausos. Muito bem, vamos às notícias de arte que rolaram no nosso grupinho do Facebook essa semana. A começar pela polêmica de um moço chamado Carlinhos Maia, que na nossa bolha aqui a gente não conhece muito ele, mas ele é muito seguido nas redes sociais, muito mesmo. Ele estava lá no seu hotel em Aracaju e tinha uma pintura pendurada no quarto e ele decidiu desenhar olhos e boca nessa pintura que é da artista Laudice Rocha. Aparentemente, a motivação dele é só porque ele achou que ia ser engraçado mesmo. Ele fez lá toda uma encenação e concluiu dizendo que os hóspedes ficariam agradecidos por ele ter feito aquele rabisco. Ao meu ver, não existia uma intenção questionadora ou mesmo um viés de pensar a arte através de uma intervenção. Eu acho que foi mesmo uma atitude bastante desrespeitosa e infeliz. E que eu também acho que é bastante sintomático do valor que se dá pra cultura no nosso país e como o artista é visto na sociedade. Por outro lado, a ação gerou muitas repercussões, várias pessoas se sentiram ofendidas e questionaram aquela atitude dele. O que me dá uma esperança na humanidade. Ele até chegou a se defender nas redes sociais dizendo que não sabia que aquele quadro era de uma artista. Ele achou que de repente era uma coisa que ele comprou na internet e aplica numa tela. Não sei muito bem o que ele entendeu. E também disse que pediu autorização pra dona do hotel pra fazer lá o desenho em cima do quadro. A artista Laudice Rocha também se manifestou dizendo que ficou bastante triste que a sua obra foi vandalizada. Eu vou ler o que ela escreve em um trecho lá da publicação dela do Instagram. Espero que esse episódio sirva de exemplo para se aprender sobre respeito e dignidade. Sob pena de estarmos num caminho de desumanização muito perigoso para essa juventude que espera ações responsáveis daqueles que conquistam projeção midiática. Bom, e a próxima notícia. O Louvre abriu essa semana a tão aguardada exposição de 500 anos de morte do Leonardo da Vinci. Foram 10 anos do museu negociando com o mundo todo que tem um Leonardo da Vinci. Negociaram com presidentes, com rainhas, com milionários, com outros museus. E no final eles conseguiram reunir obras que nunca tinham sido expostas juntas. Na exposição está a La Escapigliata, que é uma das obras negociadas entre França e Itália. A Virgem e o Menino com Santana que pertence ao Louvre. Páginas de um códex cedido pelo Bill Gates. Jovem Mulher de Perfil e outros desenhos que pertencem à Royal Collection e foram concedidos pela Rainha Elizabeth II. E nas vésperas da exposição, dois lugares ainda estavam vazios. Um deles era o Homem Vitruviano, que só teve autorização da Justiça Italiana para ser retirado da Academia de Belas Artes de Veneza na semana passada. Eles tinham muito receio que a obra se danificasse no trajeto, na viagem. O outro espaço vazio é o Salvator Mundi, que ainda há esperanças de que apareça e mesmo que ele não aparecer, ele marca lá a sua presença naquele espaço vazio. Quem tiver viagem marcada para Paris, sorte a sua, um passeio imperdível. A gente já falou aqui no canal da possibilidade da Mona Lisa ser restaurada, porque ela tem muita sujeira e verniz acumulado dos anos. E provavelmente ela ficaria muito diferente dessa imagem que a gente conhece e nós perderíamos o nosso ícone Mona Lisa. Inclusive, a Mona Lisa do Prado, que foi feita no ateliê do Leonardo da Vinci por um seguidor, tem cores muito diferentes. Talvez a Mona Lisa ficasse parecida. Agora, a pintura A Velha do Giorgione acabou de ser restaurada depois de muitos estudos e análises feitas por um grupo de especialistas. E o quadro mudou bastante a sua aparência, que também estava ofuscado pelo verniz, a sujeira do tempo e outros restauros. Agora, a velha é um pouco menos velha. Os restauros anteriores, por questões estéticas, acentuaram a velhice da mulher, a pele ganhou um tom tabaco e ela também ganhou mais rugas. Após o restauro, a mulher tem menos traços dramáticos ao estilo caravadesco e é mais uma figura do humanismo veneziano. Muito bem, também tínhamos o nosso grupo. O menino coberto de óleo no mar do Nordeste, fotografia das manifestações no Chile, mais fotografias no Chile, pinturas da Rose Araújo, latinhas amassadas de porcelana, escultura na areia, o inferno do Gustave Doré, a cuca da Tarsila, ilustração do Picasso, neto que ilustra o caderno de telefones da avó que não sabe ler, dia dos mortos, soldado do regimento de infantaria de Moura, despedindo-se de uma moça, pintura hiperrealista, Paul Cezanne, Igon Chile e o Coringa, fotografia inspirada em Magritte e pra driblar o preço do spray, o Carlos Oliveira do nosso grupo decidiu experimentar com um borrifador com pigmento diluído em água e cola de madeira. José na voz de Carlos Drummond de Andrade, E agora José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? O processo de produzir uma tartaruga de vidro, o 3D da Mona Lisa na exposição do Leonardo da Vinci no Louvre, assim o visitante consegue passar mais tempo com a Mona Lisa, além dos 30 segundos na frente do quadro abarrotado de gente. Eles recriaram até o fundo, tentando imaginar como seria o cenário da pintura. Sonoridades alternativas. Svank Maier fazia tempo que eu não postava uma animação dele aqui. Artista que desenha com fio. A escultura somos nós bem cansadas na sexta-feira, memes. Meta de relacionamento. Mãe, você me ama? Eu gosto de você como amiga. Bênx na decoração de Natal. O suco de laranja sofreu durante essa tatuagem. Chocada com esse cara que completa os desenhos com parte do corpo e ainda faz toda uma encenação com muita habilidade. Eu vou deixar o Vivi News da semana passada aqui pra vocês ouvirem mais notícias de arte. Bom final de semana! Tchau! Tchau!